Quando o Lumi me deu um salve e me convidou pra criar arte dessa música, e me contou sobre o tema, me falou sobre a importância de levar essa mensagem ainda mais através da arte, como uma mensagem de esperança mesmo, sabe? Eu quis representar isso de uma maneira que soasse leve, até mesmo pra simbolizar que, mesmo diante das dificuldades do mundo, ainda é possível perceber a beleza da vida, sabe? É como dizem, não importa quão escura tenha sido a noite, o novo dia sempre há de vir. Metamorfose.